E aí, pessoal? Beleza? Então, hoje, no Metalurgia, para todos nós, vamos falar um pouquinho sobre metalurgia extrativa. Vou colocar a matéria aqui. A matéria que a gente desenvolveu devagarzinho, a matéria é muito legal. Então, na Metalurgia, para todos nós, hoje nós vamos falar sobre metalurgia extrativa. Então, a metalurgia extrativa, hoje, vai ser o primeiro episódio, no caso, o primeiro estudo, o primeiro desenvolvimento, para a gente falar um pouquinho sobre metalurgia extrativa. Então, a metalurgia extrativa é uma arte antiga. É um ramo da ciência, tecnologia e indústria. E o objetivo é a extração de metais a partir dos seus respectivos minérios, por meio de tratamento físico e químico. Alguns metais já estão na natureza em seu estado metálico. Eles são conhecidos como os metais nativos. E a metalurgia é uma arte antiga. Em Gênesis, nós já tínhamos Tubalcaim, mestre do cobre e do ferro. E na mitologia grega, nós temos vulcano. E na romana, nós temos heféstos. Os metais nativos já se encontram na natureza em seus estados metálicos. Estes foram os primeiros a serem descobertos e utilizados pelos homens, divididos em três grandes grupos. O grupo do ouro, que é ouro, prata, cobre e chumbo. O grupo da platina, que é platina, paládio, iridiosmio. E o grupo do ferro, que é ferro e ferro-níquel. Então, nós temos aí a imagem de uma platina nativa. Aí você já encontra na natureza dessa forma. Você vai no rio, você vai em algum determinado lugar, cava em algum lugar, desenvolve isso aí. Você encontra ela já dessa forma. Aí vai numa praia, você encontra isso aí. Você vai em Minas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, lá em Minas Gerais. Você encontra muitos materiais nativos, igual esse aí. Outro aí, só que esse aí, ele é um famoso meteorito aqui no Brasil, que está naquele museu que pegou fogo. É o famoso meteorito de Bendegó. É no Museu Nacional. É aquele museu da Quinta da Boa Vista que pegou fogo. Então, ele é de ferro aí. Tem um percentual de ferro, não é 100% de ferro. Mas a maior parte dele é de ferro. Nós temos também ouro nativo e o quartos. Estão os dois juntos ali, o ouro e o quartos. E nós temos o cobre nativo também, a imagem do cobre nativo aí. Beleza? Então, durante o desenvolvimento da metalurgia, nós tivemos várias fases, várias épocas. Então, nós tivemos a época da Idade do Cobre. Nós tivemos a Idade do Bronze. Mas nós vamos falar um pouquinho aqui, que é uma Idade Posterior, a do Cobre e a do Bronze, que é a Idade do Ferro. Nessa época, o ferro era denominado metal celeste, pois era encontrado em meteoritos. Igual aquele meteorito de Bendegó que eu mostrei na figura anterior. Então, imagina, naquela época, você quisesse fazer uma faca, você quisesse desenvolver algo de ferro. Você tinha que encontrar um meteorito para fazer uma faca. Imagina, se você quisesse fazer uma espada, você tinha que encontrar um meteorito de ferro para fazer a espada. Era bem complicado. A metalurgia ainda não estava desenvolvida. E com isso, vamos lá. Quer dizer, com isso não. Porém, em sua maior parte, os metais se apresentam na natureza em forma de compostos. Que compostos são esses? São óxidos e sulfetos metálicos. O que são óxidos, na verdade? Os óxidos são substâncias que possuem oxigênio ligado a outro elemento químico. Eles são compostos binários. Isso é, são substâncias formadas pela combinação de dois elementos. Um desses elementos é sempre o oxigênio. E a classificação dele, como é que é? Eles são divididos em três grandes grupos. São os ácidos básicos, são os ácidos, são os básicos ou os peróxidos. Nós temos uma imagem aí do óxido de ferro, que na sua fórmula é Fe2O3, também conhecido como ferrugem. Trouxe até aqui um exemplar aqui. Uma chapa toda enferrujada. Na verdade, é óxido de ferro. Beleza? Está aí. Vocês conhecerem aí. Toda enferrujada. Isso é óxido de ferro. Aí, ó. Então, também nós temos os sulfetos. É a combinação do enxofre em estado de oxidação 2 com um elemento químico ou radicais. Que não é o caso da gente desenvolver um pouco. São poucos exemplos desse aí na natureza. Então, vamos lá. A natureza procura apresentar-se em forma mais equilibradas e estáveis. A hematita é um mineral de fórmula química óxido de ferro 3, que é o Fe2O3, sendo constituído por 70% de ferro e 30% de oxigênio. A hematita no grego significa como sangue. Isso porque, quando em pó, torna-se avermelhada. Então, eu tenho aqui um exemplo aqui também, além da imagem de hematita. Olha o meu exemplo de hematita aqui. Só que ela, quando se transforma em pó, você pode ver que é o mesmo composto FeO3. Ela vira um óxido da cor avermelhada. Beleza? Quando se produz aço, olha o aço aqui, utiliza-se uma grande quantidade de energia e, ao longo do tempo, a natureza encarrega-se de liberar essa energia acumulada, chamada de deterioração, corrosão. Forma mineral de menor energia. Então, quando isso está acontecendo nessa chapa aqui, essa oxidação, essa deterioração e também, como na imagem aí, dessas amarras ocorrentes, você vê que a natureza procura transformar tudo isso em forma mais estável, para que possa conviver todos esses materiais juntos. Beleza? Então, vamos lá. Então, em alguns casos, pode-se admitir a corrosão como o inverso do processo metalúrgico. Nós temos aqui, olha, era a natureza, nós temos a hematita e depois nós transformamos a hematita em aço. Só que, com o tempo, a natureza não aceita o aço. O que ela faz? Ela transforma em óxidos. Isso é essa película aqui, olha. Esse pó por cima aqui é avermelhado, que são os óxidos de ferro. Beleza? Esse processo é chamado de redução. Dois atuais 118 elementos da tabela periódica, 80 são classificados como metais e possuem propriedades metálicas. E qual propriedade são essas? Altos valores de condutividade elétricas, altos valores de condutividade térmicas, são opacos. Quem são opacos reflete a maior parte da luz, possui alta rigidez e plasticidade. Uma das propriedades químicas dos metais importantes para a metalurgia é o potencial de eletrodo padrão, PEP. E para que serve ele? Ele informa sobre a reatividade química do metal. Então, é uma tabela gigante que diz, nessa tabela, os que estão mais acima, são os menos reativos, que estão mais abaixo, são os mais reativos. Então, por exemplo, nós podemos ver aqui, olha. O ouro está no topo, eu peguei alguns elementos só para elucidar. O ouro está mais acima do que o cobre. O cobre está mais acima do que o hidrogênio, que está mais acima do que o chumbo, que está mais acima do que o ferro, do alumínio. Então, do ouro para o alumínio, quem vai se oxidar? Quem é o anodo? É o alumínio. Beleza? Quem é o catodo? É o ouro. Para o cobre e metais nobres, a G, quer dizer, prata, ouro, a grandeza do PEP é positiva. Metais com PEP mais negativo apresentam alta atividade química e sofrem oxidação com mais facilidade. Vamos falar agora um pouquinho sobre os metais ferrosos. Entre as ligas ferrosas estão, vou falar sobre alguns, dá para falar sobre todos, mas o mais importante é o ferro gusa. Resulta na redução do minério de ferro por meio do carbono ou monóxido de carbono. Havendo fusão e possuindo de 3,5 a 4,5 de carbono, matéria-prima para o aço e ferro fundido. Então, não se consegue produzir aço e ferro fundido sem o ferro gusa. Nós temos também o ferro espônus. Resulta na redução do minério de ferro por meio do monóxido de carbono, conhecido também como CO, que é a fórmula dele. Sem que haja fusão da matéria-prima para o aço. Beleza? Está vendo a imagem dele aí? São como se fossem umas bolotas. Nós também temos o aço. Aí tem umas barras de aço, umas barras chatas de aço. Liga de ferro, carbono, que vai de 0% até 2% de carbono. Passou de 2%, não é considerado mais aço. Na verdade, é 2,11%. Vou deixar 2% para não entrar em grandes detalhes. Podendo ter outros elementos de liga. E destaca-se aí o aço carbono comum. Essa barra chata utilizada em serraleria. Beleza? Nós também temos o ferro fundido. Ele é conhecido como fofo. Dizem que é por causa do final de cada fofo ferro fundido. Beleza? Liga de ferro, carbono, de 2% a 4,5% de carbono. Então, ele sai. Quer dizer, o aço é de 0 a 2% e o ferro fundido vai de 2% a 4,5% de carbono. Podendo ter outros elementos de liga. Aí tem uma panela aí, que é de ferro fundido. Eu nunca comi nesse tipo de panela, não. Mas não sei se é bom, não. Mas que tem ferro aí, tem. Vamos lá. E os metais não ferrosos? Todos os outros metais são denominados não ferrosos. Dos anteriores que nós falamos. Como são muitos metais, justifica-se a subclassificação de acordo com suas propriedades e ocorrência. Primeiro, metais pesados. Principalmente os básicos. Cobre, nico, chumbo, zinco, estanho. Possui minério próprio e tecnologia de extração própria. O 2%. Metais pesados secundários. Aí tem o birilho, tem o cádimo, tem o mercúrio, tem outros elementos. São obtidos como substratos dos metais pesados principais. Que são os sonhos de cima. Terceiro, metais leves principais. Aí nós temos titânio, sódio, potássio. Entre outros. E no quarto, nós temos metais nobres. Aí tem ouro, prata, rubídio, ósbio. Baixa incidência e propriedades especiais, como alta resistência à corrosão. Fazendo com que sejam de alto custo. Claro, porque eles são menos reativos, ele tem maior resistência à corrosão. Beleza? 5. Metais refratários. Temos todos esses aí. Tântalo, vanádio. Possuem alta temperatura de fusão e são utilizados por ou como liga em altas temperaturas. Em sexto lugar, nós temos materiais terrasos raras. E não são raros na costa terrestre. Quer dizer, são raros na crosta terrestre. Possuem minério próprio, mas são de difícil extração. Então, os terras raras, não precisa nem falar, né? E no sétimo lugar, nós temos metais raros. Inclui o restante dos metais, como radioativos. Beleza? Vamos lá. Então, no fluxograma de processo para extração de minério, Para extração de minério, não. Para metalurgia, nós temos o minério primário. Operação de beneficiamento. Depois do beneficiamento, nós temos o minério concentrado. Aí nós temos o processo de redução. Depois, isso se divide nesse processo de redução, que é a pirometalurgia, que são os pirometalúrgicos, são os siderúrgicos, são hidrometalúrgicos e são eletrometalúrgicos. De acordo com a um tipo de material, você vai fazer um tipo de tratamento desse, de processo. E você vai conseguir o metal. Beleza? Então, classificação dos processos metalúrgicos conforme sua natureza físico-química. O espirometalúrgico envolve grande quantidade de calor em presença de temperaturas elevadas. O siderúrgico, caso particular do processo pirometalúrgico que envolve o processo do ferro e do aço. Então, siderurgia, ferro e aço. Hidrometalurgia se realizam na presença de soluções aquosas. E a eletrometalurgia se realiza por meio de eletrólise em sais fundidos ou sais aquosos. Beleza? Então, a ideia para hoje era isso aí, para vocês conhecerem um pouquinho da metalurgia extrativa. E nos próximos vídeos, nós vamos falar um pouquinho sobre pirometalurgia, sobre siderurgia, hidrometalurgia e eletrometalurgia. Mas dando exemplos de cada um desses processos. Beleza? Um forte abraço. Fiquem com o Criador. Abraço! Fiquem com o Criador. Vamos lá.